Redaça Já dancei uma vez Com uma moreninha E já fiquei querendo bem Embora teus pais não queiram Que eu me case com você Embora teus pais não queiram Que eu me case com você Mas depois de nós Casados moreninha Ele vai nos compreender Mas depois de nós Casados moreninha Ele vai nos compreender Embora teus pais não queiram Que eu me case com você Embora teus pais não queiram Que eu me case com você Mas depois de nós Casados moreninha Ele vai nos compreender Mas depois de nós Casados moreninha Ele vai nos compreender Fui na casa da morena Pedir água pra beber Eu fui na casa da morena Pedir água pra beber Não é CD não É nada moreninha Eu vim aqui E foi pra te ver Não é CD não É nada moreninha Eu vim aqui E foi pra te ver Fui na casa da morena Pedir água pra beber Eu fui na casa da morena Pedir água pra beber Não é CD não É nada moreninha Eu vim aqui E foi pra te ver Não é CD não É nada moreninha Eu vim aqui E foi pra te ver Oh, coisa bonita Eita, coisa bonita Alegria quanto a gente Por esse Brasil afora É assim que se dança Fandango em Rondônia, minha gente Oh, e agora quem tá feliz Dá um gritão aí Cadê o gritão de vocês, meus amigos? A Fazenda da Viúva Uma fazenda povoada Uma viúva pertencia O Agradeceres Maria Mas tudo meio atirado Alguns capôs de mato Servem de abrigo no inverno Donde se tirava o cerro Pra arrumar os alambrados Um terreiro de galinha Carijope na desceda Por baixo do arvoredo Havia alguns cabritos Uma invernada grande Um lajado cruzava o meio Onde parava o rodeio Era um chapadão bonito O índio desses caldérios Mandado nos quatro ventos Pra falar no casamento Na estança se chegou Já de primeira vista Deus me encontrou com ela E a cavalo numa cela Num petiço marchador Convidado pra sala Onde foi bem recebido Pôs o chapéu no cabide Num gesto muito bonito Logo fui lá pra cozinha Lhe oferecer um pastel Também tinha pão com mel Café preto e bolo frito Foi poucas paleteadas Mas não aguento no assunto Casar e bolo frito e bolo frito Estaria disposto Botou a fazenda em ordem Botou a fazenda em ordem Já não tem do que fazer Se associou no CTG E se entrosou com a gauchada Quando roncava a gaita A viúva tava pronta O índio puxava a ponta Uma roncava a gaita Ainda é chote mozada Pegou na gaita e tocou esta melodia Me lembrou de um baile que eu fui há poucos dias Foi lá na serra em casa de Mané Romão Eu tinha um companheiro que era o meu irmão E o gaiteiro Um gaúcho resolvido E o gaiteiro Um gaúcho resolvido Na gaita deu um tinido E já começou a tocar Tocou um chopper pra dançar Afigurado Com seus versinhos rimados Já começou a cantar E uma morena do corpo enfeitiçado Deu uma olhada pro meu lado Já com ela fui dançado E o meu irmão com a moça de encarnado Saiu dançando apertado Coisa de sem beijar Com a morena saí falando baixinho Devagar e bonitinho E o namoro se arrumou Mas meu irmão saiu dançando apertado Com a moça de encarnado E o pai dela não gostou A meia noite deu uma briga lá num canto Quebraram seis quatro bancos Nas costas do meu irmão De madrugada se acharam novamente Develeu a pau e porretia a revolver e a facão Eita chatezinho É assim que se dança em Rondônia É assim que se dança em Rondônia Eita, mas tá bonito Eita, mas tá bonito Pois ninguém vai se entender Eita, mas é assim que se dança Um fandango animal Obrigado, gente Eita, mas é assim que se dança em Rondônia Eita, mas é assim que se dança em Rondônia Eita, mas é assim que se dança em Rondônia Eita, mas é assim que se dança em Rondônia As mocinhas da cidade Que são bonitas e dançam bem E eu dancei uma vez Com uma moreninha e já fiquei querendo bem E eu dancei uma vez Com uma moreninha e já fiquei querendo bem Fui na casa da morena Pedir água pra beber Fui na casa da morena Pedir água pra beber Não é cedo não É nada moreninha Eu vim aqui só pra te ver E não é cedo não É nada moreninha Eu vim aqui foi pra te ver Eita coisa linda Embora teus pais não querem Que eu me case com você Embora teus pais não querem Que eu me case com você Mas depois de nós Casados moreninha Ele vai nos compreender Mas depois de nós Casados moreninha Ele vai nos compreender Depois que ele conhece as fazendas Lá por Rondônia Aí tudo vai nos compreender Aí tudo vai ficar mais fácil Eu fui na casa da morena Eu fui na casa da morena Pedir água pra beber Não é cedo não É nada moreninha Eu vim aqui Foi só pra te ver Não é cedo não É nada moreninha Eu vim aqui Foi pra te ver Eita coisa linda Eita coisa linda Eita coisa linda Eu já fiz um juramento De nunca mais ter amor Pra não ver prenda chorando Por qualquer lugar que for Chora morena Morena chora Chora morena Que amanhã nós vamos embora Chora morena Morena chora Chora morena Que amanhã eu vou embora Cadê a morena? Se você quiser ir conhecer, Vilhena Ainda tem um lugarzinho Né, dona Cláudia? Não é, dona Cláudia? É, dona Cláudia? Eu já fiz um juramento De nunca mais ter amor Pra não ver prenda chorando Por qualquer lugar que for Chora morena Morena chora Chora morena Que amanhã eu vou embora Chora morena Ai morena chora Chora morena Que amanhã eu vou embora E de Porto Velho A Porto Alegre O chote é a dança preferida No fogão Chora morena Chora viola E sanfona E chora triste E o violão Sinto que é madeira Chora Quem dirá Meu coração Chora morena E as loirinhas Chora morena Que amanhã eu vou embora Chora morena E as loirinhas Chora morena Que amanhã eu vou embora E sábado que vem Em Piracicaba Estado do Sapal Eu já fiz um juramento De nunca mais ter amor Pra não ver prenda chorando Por qualquer lugar que for Chora morena Chora morena Morena chora Chora morena Que amanhã eu vou embora Chora morena Ai morena chora Chora morena Que amanhã eu vou embora E as loirinhas Que amanhã eu vou embora Que amanhã eu vou embora Chora morena Chora morena Chora morena Descendo a serra 哒 Descendo a serra Eu vou Laia Laia Descendo a serra Eu vou Eu vou Descendo a serra Eu vou Cons Александreda Eu vou Da många menota A melhor Laia, laia Em cada marcha não carga pesada Te quero, minha amada, te quero, meu bem Porque tem dias que é pra um caminhoneiro Não sobra dinheiro, não sobra um vinteiro Isso é um problema que não me preocupa A gente vai na luta e ganha no que vem Entrei no para-choque do meu estradeiro Sou caminhoneiro e já tenho o meu bem Descendo a seda eu vou, eu vou Com minha prenda eu vou, eu vou Descendo a seda eu vou, eu vou Descendo a verra eu vou, eu vou Descendo a seda eu vou, eu vou Descendo a seda eu vou, eu vou Lá pra vileira E tá coxa bonita Música Velho casarão já quase tapera Da grande figueira assombrando o telhado Se ela falasse contava a história De quem te plantou há um século passado Mas como eu sou neto de quem te plantou Eu conto a história, casarão amado Nas suas paredes tem furos de bala Das revoluções que a história fala Serviu de trincheira, varanda e a sala A seu construtor, meu avô afamado Do saudoso, inesquecível Teixeirinha Velho casarão Ali meu avô doze filhos criou Sou filho de um que empunhou a bandeira Meu avô morreu, mas ficou meu pai Mandando na estância pela vida inteira Meus filhos foram embora pra outra querência E com o casarão que foi sempre trincheira Na frente meu pai seu chimarrão tomava Comigo no colo ele me embalava Com a minha mãe os dois cantarolavam Para me dormir na sombra da figueira Casarão querido da grande figueira Ali fiquei moço, parceiro e fachola Meu pai me ensinou a ser bom cantador E o primeiro acordos de uma viola Depois veio a morte e levou os meus pais Saí pelo mundo, minha fama rola Quando eu ficar velho, velho casarão Volto pra contigo tombar no chão Da grande figueira quero meu caixão E pra minha alma os céus cores mola Lá por trinta e dois houve outra revolta As forças chegaram e foram invadindo Meu pai e minha mãe abraçados aos fuzis Velho casarão outra vez resistindo Lá do meu berço eu saí gatinhando Pra ver e ouvir a bala junindo As forças recuaram, acabou a desgraça A figueira grande abafou a fumaça Meu pai demonstrou ter ficado com a raça Do meu velho avô que brigava sorrindo Ele sorria Ia cortando o puto uma barbaridade E chegaram mais um sucesso Era mocinho, ainda me dei Dezoito anos completei E eu resolvi sair de casa Clareava o dia, eu me aprontei A minha mãe me perguntou Diga meu filho pra onde vai Não respondi, só dei-lhe um beijo E abracei meu velho pai Ao despedir chora quem fica Também chora quem se vai Eu destinei correr o mundo Fazem dez anos e não voltei Duzentas léguas tá distante Quem me amava eu lá deixei Não fui feliz nesta jornada Por isso não voltei pra trás Mas no momento que eu melhore Eu vou rever meus velhos pais Quero abraçar os meus irmãos E de lá não sair jamais Mocinho aventureiro Mocinho aventureiro Do repertório texininho Mocinho aventureiro Não fui feliz nesta jornada Por isso não voltei pra trás Mas no momento que eu melhore Eu vou rever meus velhos pais Quero abraçar os meus irmãos e dela não sair jamais Os irmãos devem estar casados e os meus pais envelhecidos Por não saber notícias minhas, pensam que eu tenha morrido E a mocinha que ainda ama, se ela casou felicidade Se não casou e ainda me espera, vamos se unir pra eternidade Juntinho dela e meus parentes, morre pra sempre a saudade Quem quiser saber quem sou, olhe para o céu azul E cante junto comigo, viva o Rio Grande do Sul O lenço me identifica, qual a minha procedência Da província de São Pedro, Padre Heró da Querência Ô meu Rio Grande, de encantos mil, disposto a tudo pelo Brasil Querência amada, dos barreirais, da uva vem o vinho Do povo vem o carinho, bondade nunca é demais Meu coração é pequeno, porque Deus me fez assim O Rio Grande é bem maior, mas cabe dentro de mim Sou da geração mais nova, poeta bem macho e guapo Nas minhas veias escorrem, com sangue herói de parrato Deus é gaúcho, despora e mango, foi maragato ou coximango Querência amada, meu céu de anil, esse rio grande e gigante É mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil Perço de flores da cunha e de poches de medeiros Terra de Getúlio Vargas, presidente brasileiro E eu sou da mesma vertente Que Deus saúde me mande Que eu possa ver muitos anos O céu azul do Rio Grande Te quero tanto, torrão gaúcho Morrer por ti, me dou o luxo Querência amada, meu céu de anil Do laços que me puxa, da linda mulher gaúcha Beleza da minha terra Obrigado, Rondônia Obrigado, meus amigos Assim foi, mais um encontro estadual da terceira idade Alô, meus amigos de todo o Brasil Aquele abraço Alô, Radinho Sertanejo Alô, Brasil Aquele abraço O Valdir passa pra todos vocês Alô, Vilhena Agora só cantar feliz Ergue a mão Ergue a mão, Vilhena Ergue a mão, Rondônia Obrigado Do laços que me puxa, da linda mulher gaúcha Beleza da minha terra De madrugada no romper do dia Em que o sol nasce iluminando o pampa A vaca berra chamando o terneiro E na rexinga a passarada canta Lá na coxilha o verde espia forte E na canhada o gado vai pastando Eu admiro a lei da natureza Faço os meus versos mesmo trabalhando Oh, Pingo, usando igual meu pensamento Que eu comprei em Lagoa Vermelha E o cachorro companheiro e tanto Que cuida o gado e também das ovelhas No meu pescoço um lenço colorado Que eu ganhei de um compadre meu No coração um patriotismo bárbaro Maior presente que Deus me deu O toro verra dono do rodeio O galo canta dono do terreiro E a porcada solta no pinhão E na guaiaca um maço de dinheiro Na minha fazenda eu tenho de tudo Roça de milho, feijão e trigo E de noitinho eu pego na minha gaita E canto os versos para os meus amigos Vida de gaúcho é boa Mas tem que trabalhar muito Lutando na pampa imensa Cuidando da obrigação No pensamento, no progresso Na pátria e no coração Minha chinoca que é linda demais Me ajuda muito e muito me distrai E agorizada por ali brincando E o companheiro que é meu velho pai Levanto cedo e trabalho muito Um gaúcho guapo que mora lá fora Olhando roça e camperiando Com pé em Deus e Nossa Senhora E nos domingos eu vou nos rodeios Violão e gaita embaixo Violão e gaita embaixo do braço Barraca armada e muita festança Pinguim siriado pra ganhar no laço Companheirada por ali farreando Tomando um trago e um bom chimarrão No outro dia eu volto pro meu rancho E assim eu honro a nossa tradição Os vertuço e eles que são os pioneiros Que se espandamos pelo Brasil a fora E vamos encerrando o gaiteiro Os braços de uma morena quase eu morro Um belo dia ainda me lembro O meu cenário de amor Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado E senti um amassado de pasto e um batom Um copo de cerveja e uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama, um rádio ao meio volume Um cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho, alforço e caçador Que tentação, minha morena me beijando Feito a beira e a lua malandrinha Pela brechinha da beira Fotografando o meu cenário de amor Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho, alforço e caçador Que tentação, minha morena me beijando Feito a beira e a lua malandrinha Pela brechinha da beira Fotografando o meu cenário de amor Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho, alforço e caçador Que tentação, minha morena me beijando Feito a beira e a lua malandrinha Pela brechinha da beira Fotografando o meu cenário de amor Os braços de uma morena faz eu morro um belo dia Ainda me lembro o meu cenário de amor Lampião aceso, guarda-roupa escancarado O cintinho amassado de baixo de um batom Um copo de cerveja e uma viola na parede E uma rede convidando a balançar E um cantinho da cama, um rádio ao meio volume Um cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho, alforço e caçador Que tentação, minha morena me beijando Feito a beira e a lua malandrinha Pela brechinha da teira Fotografando o meu cenário de amor Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho, alforço e caçador Que tentação, minha morena me beijando Feito a beira e a lua malandrinha Pela brechinha da teira Fotografando o meu cenário de amor Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho, alforço e caçador Que tentação, minha morena me beijando Feito a beira e a lua malandrinha Pela brechinha da teira Fotografando o meu cenário de amor Só quem tá feliz dá um grito aí, Rondônia